Fala galera da tinta, pintores e pintoras do meu Brasil, eu sou o Lucas, técnico da Coral e o Coral Zap de hoje é para falar sobre dois principais fundos que utilizamos em pinturas de alvenaria o fundo preparador e o selador acrílico. Você sabe a diferença dos dois? Vamos lá! O fundo preparador é um produto incolor à base de água indicado em repinturas de paredes fracas, calcinadas, com bolha ou até com tinta descascando agindo como um aglutinador de partículas, melhorando a durabilidade da superfície, deixando ela firme e melhorando a adereza da tinta de acabamento. Já o selador acrílico é indicado apenas em reboco novo, com mais de 30 dias de cura e tem apenas uma função é preencher e diminuir a absorção da superfície, melhorando a cobertura e o rendimento da tinta de acabamento. Para mais informações pessoal, acesse a Academia Coral.com.br e não se esqueça, a Coral fortalece o pintor! 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 Obrigado.